O restaurante está tudo reformado, com produtos de alta qualidade. Agora vamos ver o segundo. Hoje é um grande dia. Espero que vá tudo certo, mas eu vou ser muito inteligente. Olá! Tudo bom? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Todo mundo pronto, gente? Todo mundo. Hoje é um grande dia. Temos que ser unidos os dois juntos, mas que dentro do globo da morte. Tá certo. Então, vamos abrir o restaurante. Mas logo, Jacquin percebe que o salão não está montado. Como são os detalhes que fazem a diferença, o chefe exige perfeição dos donos antes dos clientes começarem a chegar. Vou botar o prato do lado certo, igual no restaurante normal. Pra cima? Lógico. Tá vendo? Vamos lá. Isso aqui devia ser já feito faz tempo. A cozinha tá pronta e você não só pronto no salão. Vamos, que eu vou abrir esse restaurante, hein? Onde ele tem que nos aponta? Cadê os guardanapos? Onde estão os guardanapos? E a milha de fora. Não, o guardanapo já tá no copinho ou não? Não, o guardanapo não tem que colocar... Ô, Jabá, dá uma força lá, por favor. Pegar uns guardanapos e colocar no copinho. Já tá começando errado. Eu fico meio em pânico nessa hora, porque como eu vou entrar com o pé direito, eu tô vendo que vai entrar com o pé esquerdo. Já tem cliente entrando. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, obrigada. São três? Três. Três. Três anos, né? As comandas chegam e a cozinha precisa preparar um novo cardápio da casa. Uma caramá frita, dois países avalancianos. Uma salada de atom, duas patatas bravas e duas luras fritas. Vamos. Já montou? Já pode dividir isso aí pra dois. Já tá operado, sai. Já é bonito, sem sujar. Olha, tá tudo sujo. O jacar já chega brigando, tá tudo errado, não tá montado direito, não é desse jeito, tá sujo. Eu acabei de aprender, então não dá pra fazer rápido, eu tenho que ir devagar. Vou te mostrar um com gosto. Olha a diferença. Agora eu quero outro igual disso. Você viu? Você viu? Sim. Eu mando desmachar tudo, falei não, desmachar tudo e faz não. Até que eu desmachei e consegui a segunda vez e eu consegui fazer. Não, 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 não. Vem cá, vem cá. Cadê a gente? Ah, nessa hora eu tava vantada de ir embora. Todo mundo disse, rapaz, nós devíamos ir embora. Não, vamos ficar. Tava aqui pra aprender direito com ele, então vamos ficar. Ele podia chegar e falar, ó, põe um alecrim, põe não. Isso tá bom, isso não tá bom e começava a gritar. Gente, no prato! Nós tivemos no bordo do prato. Nessa hora eu tive vontade de pegar tudo, tirar a dor, arrancar tudo e sair fora. Porque é desagradável o cara ficar do tempo assim. Gente, tem uma mesa reclamando lá, o polvo e o filé mignon. Reclamando? Tá demorando, tá demorando. O filé mignon também já tá vindo. Cinco minutinhos e tá saindo. Se não é o Ministério da Cozinha, não sai o p*** do mundo. Só mesmo. 27. 27. O polvo ia ser mais dourado um pouco. Vem com o prato, hein? Que a gente faz bonito pra sair bonito. Bonito pra sair bonito. Com certeza. E? Tá queimando o olho aqui. Vai lá grana, não tem? Vou pisar uma grana aí. Vou fazer agora. Falei, ó. Eles estão errados. Eles trabalham com o bordo, seus frisados, estão fazendo transcurso errado. Comecei me deixando nervoso. Porque já expliquei tudo, já mostrei tudo. E não está do jeito que eu quero. Vai precisar ordem de tudo de novo. Com licença. Tenho o prazer imenso em oferecer os nossos novos pratos da casa. Espero que gostem. Com a cozinha completamente perdida, o salão fica abandonado, já que a comida demora muito para chegar. Oi, sabe que a gente pediu já faz meia hora. Meu filho está com fome. Sabe quanto vai demorar? Vou verificar o tempo que vai. Tá bom? Tá. Então vamos tomar providência sobre isso aí. Obrigado. Nada. O cliente está reclamando que tem mais de meia hora que pedir um filé mião e não sai. Está saindo. Obrigado. Vou cuidar disso. Tudo bem. Você vê um filé mião? Vamos! Vou passar vergonha não, hein? O que você está fazendo de sorvete? Morro do filé mião. Está queimando. Joga fora. Joga fora. Está queimando. Se em frente, se deixa queimar em mim, não. Oh, vem cá. Vem cá, os dois. O que é filé mião desse? É difícil? Não, senhor. É difícil? Parece que sim, hein? Com licença. Opa. Com licença. Tenho orgulho de apresentar a nossa nova faílha valenciana. Bonita? A comida é muito boa. Demora, mas é muito boa. É bem sabrosa, bem gostosa. Apesar da demora e do caos na cozinha, o sabor dos pratos agrada aos clientes. Muito gostoso. Está ótimo. É um prato muito bonito, tem um visual lindo, muito bem servido. E os elogios chegam à cozinha, que estava precisando de um pouco de incentivo. Vamos levantar esse astral. O rapaz já saiu bem, ninguém reclamou, elogiou. Aí eu fui colocando a cabeça, não, está dando certo. Está indo bem. O caminho é esse. O rapaz já está boa, está no ponto. Parabéns. O rapaz já está boa. 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 Obrigado.